Eu tenho uma pergunta, chefe. Chute. Os três patetas, eles estão no céu? Só dois. Pobre Lu. E o Elvis Presley, ele tá aqui, não tá? Oh, está. Elvis deixou o planeta. Veja, está bem atrás de você. Legal! Mordeu a isca. Ah, não se zangue. Deus me pregou esta peça no ano três. É claro que não foi com o Elvis, foi com o José de Arimatéia. É, muito engraçado. Se o João precisar de um parceiro, o cara é você. Eu sou indo almoçar. Eu ia convidá-lo, mas vejo que você já comeu. O quê? Está sujo de ketchup. Onde? Aí, no canto esquerdo. Um pouco mais acima. Aí, aí. Ah, peraí, eu não como ketchup. Enganei o bobo na casca do ovo. Peraí. Quem foi pedir uma pizza? Um anjo muito doido, versão brasileira delarte Rio de Janeiro. Sabe que Michael Jordan enterra daqui? O que acha dessa enterrada? Simão cheia. Muito bem, alinhe-se. Ótimo. Hoje, jogaremos o maravilhoso jogo inventado pelo Dr. James Naismith. Quem sabe qual é? Envolve pulos, rede e bola. Ora, essa é o basquete. Tudo bem, vamos jogar basquete. Quero dois capitães. Por aqui. Basquete, basquete. O que é dar com vocês? Vocês, gêmeos, serão os capitães. Em que time eu vou jogar? Os capitães escolhem o time. Já estão de nada, o pessoal não sabe o que é escolher um time. Tá bom, treinador, eu entendi. Eu quero o Lewis. Danado. Não, filho. Não pode pegar o Lewis. Ele é o outro capitão. Pode pegar qualquer um. Mas se me escolher, eu o mato com minhas próprias mãos. Entendeu? Tá bom. E eu quero o Jordan. E eu quero o Sammy. E eu quero o Jack. E aí? O quê? Eles vão acabar escolhendo você por último. Ah, eu não sou um dos melhores atletas, mas sou melhor que o Jesse. Jesse! E que Adam. E eu quero o Adam. Ah, essa não. Eu vou ser o último. É. Olha aqui, olha. Eu sei que isso não é nada bom, mas faz dez anos que alguém é bem pior que você. Daryl Leibold. Eu quero Daryl Leibold. Eu acho que está dramatizando demais. Eu acredito. Eu fui o último. Ah, não esquenta não. Ninguém lembra dessas coisas. Ah, e desculpa por te escolher por último. Eu nem quis você. Aí, eu sinto muito. É. Oi, sobra. Eu fiz uma piada. Isso não é piada. E o que é? Um simples insulto. Tudo bem. Estou indo. Aí, boa viagem. Isso é que foi uma piada. Filho, o que está fazendo? Fui o último ao ser escolhido no basquete. Não é motivo para tentar se matar. Não, mãe. Estou trabalhando meus músculos para ser um bom atleta. O pessoal da escola me acha um lixo nos esportes. Mas você tem outros talentos. Por que não volta a tocar gaita de folhe? Mãe, eu estou cansado de bancar o idiota. Chega de gaita de folhe, de ventriloquia, de sapateado, de origami, de falar clingo. Para mim, chega. E quanto a polir pedras? O que há de errado em polir pedras? Ah, nada. Nada. Quer me dar licença? Eu estou treinando. Querido, não se esforce demais. Ninguém pode ser bom de imediato. Olhe para mim. Eu só ganhei um concurso de beleza. Há uns oito anos. Eu vou preparar o jantar, querido. Oi, crianças. Sou eu, Matt Poppins. Oi, Matt. Espera aí. Para que essa tralha toda? Ser escolhido por último me alertou. Vou mudar de vida. Mas por que mudar de vida? Tem tudo o que quer. Tem a ventriloquia, o origami, o sneak-n-tuck-mock-bigar. Esquece o Clingle, cara. Eu falo sério. Toda a vida pegaram no meu pé e riram de mim no ginásio. Mas tudo isso vai mudar. É para já, amigão. Não foi isso que eu quis dizer. Desculpe. Eu esqueci da bunda de aço. Não, não, não. Eu vou conseguir sozinho. Tudo bem. Vou mostrar às pessoas o novo Steve Volchamp. Vou correr, levantar pesos e sexta-feira vou tentar o time de luta livre. Isso tudo que está falando é sério, não é? É, sabe? Luta livre é o esporte perfeito para mim. Quer dizer, é que é bastante tino. Vou lutar com gente do meu tamanho. E você fica bem de malha. Sei. E se significa tanto para você, cara, não só vai aprender a lutar, mas vai aprender com os melhores. Steve, são Heracles e Ajax, dois antigos lutadores gregos. Heracles, Ajax, este é o Steve Clis, o gaiteiro lutador que é imbatível. E vocês não vão vestir a esse? Calças? Para de falar besteira. Heracles, mostre aos Steve Clis os movimentos. Steve, você... Não fale. Esqueça. Treinador Fortner. Ah, você de novo. Russell, eu queria ser do time de luta livre. Claro, você pode ser do time. Ele pode ser. Todos podem ser do time. Verdade. Não. Vocês são... Ai, 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 ai. Estão engasgando de raiva. Tudo bem. Eu lhe darei um teste. Ô, Bagston. Venha, seu Caio, e entrará para o time. Quer que eu lute com ele? Que ótimo. Só quero que assuste o garoto. Não machuque. Ah, é nele. Não machuque. Ah, me faça feliz. Vai. Força, não tenho um bom físico, mas estou tentando mudar de vida e... Tá morto. Eu sabia que entenderia. É isso aí. Pensa aí, Steve. Você vai... Cair. Vamos, Steve. Lembre da locomotivinha que podia. Você consegue. Você vai conseguir. Eu sei que estou errado. Eu estou errado. Tá legal. Eu devo ajudá-lo. Por um lado, ele quer fazer tudo sozinho. E pelo outro, ele quer... É isso aí. Caio, pelo poder dos céus, eu lhe darei um golpe visivelmente sujo. Fez isso? Meu Deus. Eu consegui. Eu venci. Eu venci. Diga a questão errada, Caio. Bem, eu suponho que devo voltar para o que mais gosto. A ligrafia. Eu saio daqui. Bom trabalho, Mochão. Você parecia um animal. Um tubarão com braços. O quê? Isso não faz... Por que um tubarão? Um tubarão com braços. Meus parabéns, filho. Você entrou para o time. Obrigado, treinador. Cara, eu disse que ia conseguir, consegui. E não sou um fracasso total nos esportes. Não. Total, não. É sobre a sua vitória nos esportes. Consegui sozinho e ninguém pode negar. Meus parabéns. Obrigado. Desculpe, não pode comer isso. Está treinando... Oh, biscoitos. No SBT, a partir de cima. Tchau. Tchau. Jaqueta de campeão. Vá em frente, Tyson. Maluco. Você gostou da jaqueta? Eu adorei. Não sei como fizeram tão rápido. Oh, aqui diz Caio. Aí, aí. Sabe como azaramos as garotas? Com essa jaqueta. Elas é que azaram. É, azarar é legal. É. Ó, joga o cabelo para trás. Tá bom. Agora, me segue. Para onde vamos? Ao seu novo armário. É isso aí, cara. Aí, todas as noites, o zelador deixa a bala de meta na prateleira. Nossa, não acredito. É. Quando se entra para o time, tudo melhora. Que cheiro é esse? Cedro? Sim. Que tal a jaqueta? Ah, é, gostei. Sinta o bolso. Inspecionado pelo número 14? Não, cara. Outro bolso. Use a jaqueta, seu amigo treinador, Fortner. Olha, a luta de amanhã será contra Dean Williams, o lutador mais duro daqui. É um matador. Mas sei que dará conta dele, né? Esta noite, durma bastante. Lembre-se, sem garotas. Enfraquecem as pernas. Olha, Marty. Pode acreditar, estou saindo com lutadores, o time de basquete. Mas ninguém do time de futebol. Eles têm uma sauna lá em cima. James Kahn gosta de ir lá. Agora estou feliz onde estou. Tenho tudo que queria ter. Ah, isso é ótimo. Mas acho que devia desistir da luta. O quê? É, você já fez uma ótima luta. Tem que sair por cima, como o Buster Douglas. Cara, para com isso. Não, eu não estou brincando não, pare. Você está brincando, né? Não, pare. Não, não posso, porque é muito bem. Ô, Shampi, você está falando sozinho? Seja lá com quem for. Tchau, fantasminha invisível. Tchau, treinador hipertenso. Ai, Didier. Um cara entrou no correio e queria um selo com Eisenhower. Eu vendi para ele um do Clinton. Eu me divirto. O meu dente está mole. Eu soube que os fenômenos estão agora sem tratas por ele. Está bom, Kate. Não invente moda. Rentei para o time de luta livre. Você também, Steve. Não invente moda. Eu falo sério. Eu ganhei do maior garoto da escola e agora estão no topo. Legal, garoto. Obrigado. Está no topo? Tem certeza que não vai se machucar? Lembra do verão passado, quando deslocou o ombro naquela máquina de medir força? E nem saiu da faixa mais baixa. Olha, eu tenho levantado peso, estou bebendo sucos, exercitando a coordenação motora. E agora tenho certeza que estou em forma. Quero uma queda de braço? É, vamos lá. Eu sou um homem. Você? O que tem? É, minha tia. Tias podem ser muito fortes. Não, Kate. Nem todas as tias são capazes de fazer queda de braço. É, como a tia Pam. Vai encarar ou não? Está bem. No três. Um, dois, três. E a impressão que eu ganhei. Steve está no time de luta livre, mas não consegue vencer a tia dele. O que há de estranho nessa imagem? O contraste está meio fraco e o senhor só pega um canal. Mas eu tenho um primo que pode dar um jeitinho nisso. Aqui não roubamos imagem de TV a cabo. Por que Steve se acha tão bom? Olha, é o seguinte. Eu ajudei porque eu temia que se machucasse. Mas ele não sabe que eu ajudei. E se eu contar, ele vai ficar arrasado. E se não contar, vão arrasar com ele. É uma incongruência. É, é isso aí. Você não faz ideia do que seja uma incongruência. Não, não faço, não. Márcio, conte a verdade para o Steve. Talvez doa, mas essa é a base de um relacionamento honesto. Honestidade, é? Está bem, chefe. O que acha do meu desempenho como anjo da guarda? Eu, ah... Acho que deixei o forno ligado. Vou intimidá-lo. Não vou demonstrar medo. Cheguei. Olha, ô cara, precisamos conversar. Olha, seja lá o que você vai dizer. Diga depressa. Preciso enfrentar vinho pirado. É duro ter que dizer isso, mas eu vou dizer. Não deve ficar na luta livre. O que está dizendo? Eu venci, Kyle. Eu dei um golpe nele. Eu sei que eu só posso usar os meus poderes para o bem e não para o mal. Mas o que fiz está em área neutra. Olha, fui eu que o venci. Steve, entenda uma coisa. Eu só estou dizendo isso porque eu não posso ajudá-lo mais. E eu não quero que se machuque. Eu tenho uma luta. Não preciso de sua tal ajuda. Ótimo. Boa sorte na sua tal luta. Eu tinha que desaparecer. Ainda posso fazer uma saída dramática. Boa sorte com a sua tal luta. Tudo bem. Ainda não estou vencido. Boa sorte com a sua tal luta. Não olhe para mim. Fecha a porta. E agora, a luta principal. A escola Marshall associada a resumos clipe. Que lembra vocês. Se pode ler o resumo, para que perder tempo lendo. Apresenta... Apresenta... Ben, o pirado William... Versus Steve, o último no basquete, Bull Champs. E agora, nós vamos assistir... A grande luta. Ai! O que aquele cara está fazendo no Steve? Pegou ele no meio giro. Esqueçou, Ney? Como será um completo? Ai! Vê seu completo. Meu amigo, precisa de mim. Martin, eu proíbo de ajudá-lo. O que leva com a sua voz? Hélio demais. Eu gostaria de ajudá-lo, cara. Mas eu não posso. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Calha a boca! Farem a luta. Tem uma declaração chocante. Em minhas mãos, eu tenho o livro de formatura. O que há? Ainda não cheguei na parte chocante. O que há com vocês? Esse livro de formatura tem cinco anos. E... Tem a foto do vinho pirado Williams. Ele já se formou. Está fora. Agora suspirem. Você está desqualificado. E você é o vencedor. Poxa, você passou de desconhecido ao topo dos lutadores de luta livre. Como fez isso? Bem, eu tenho uma confissão a fazer. Devo o meu sucesso... As forças do céu. Eu falo sério. Tinha um anjo da guarda do meu lado. Eu não estou brincando. Olha, ele está aí. Essa tirada religiosa começou bem, mas já está assustando todo mundo. Poxa, o que eu quero dizer é que vou me aposentar com elegância. E com a minha dignidade intacta. Aposentar? É. Isso tem que dizer que... Está fora daqui antes que meus pés encontrem seu bumbum. Ô, Bergson. Está de volta ao time. Ah, sinto, treinador, mas acho a caligrafia mais relaxante. Caligrafia? Relaxante. Estou no peito. Eu tenho que sentar. Olha, eu sinto não ter acreditado em você, cara. Pena que não venceu sozinho. Acharam que venci. E no ginásio, a imagem é tudo. É. Está certo. Não ficou zangado comigo? Como diria o meu tio siciliano? Esqueça isso. Compre um presente para sua mãe. Obrigado. Oi, Marty. Parece que tudo deu certo, não foi? Foi sorte esse livro aparecer. É. Foi uma grande coincidência. Foi mesmo. Por que piscou? Porque não foi coinc... Fui eu. Ou pelo amor de Deus, você... Vamos lá, a hora da revanche. Pronto? Tá, acho que posso ajudá-lo mais uma vez. Vai, 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 vai. Quer lutar com a Kate? Não. Oi, sou Marty de Polo. E hoje vou ler algumas cartas enviadas ao Anjo da Guarda. Caro Anjo. Você é parente de Angel Ramirez? Não, não sou. Mas obrigado por escrever. Caro Anjo. Como retirar as marcas deixadas por latas de soda na minha mesa? É fácil. Usa seus poderes mágicos. Obrigado pela carta. Tem outra. Caro Anjo da Guarda. Já fez um show tão curto que... Não tivesse quem encher linguiça? Não. Nunca. Não. Eu não sei o que dizer. É bom às vezes.